Música 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 Clalo 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 claro galinho novas galinhas vem comigo seus feios, vem ó tá começando mais um vídeo aqui na página pra vocês amigo é aquele que tá sempre contigo, seja na hora boa ou na ruim, amigo que é amigo de verdade mesmo, ele não separa a briga, ele já chega dando voadeira, pô irmão, na boa não quero rolo irmão, não quero rolo vou ficar de boa aqui irmão seu feio, meu mexeu com amigo meu, mexeu comigo irmão, seu feio amigo é aquele que te leva arrastado se tu se passa na bebida, é aquele que ri do teu tombo se tu escorregar e cair, amigo de verdade mesmo é aquele que chama a mãe do cara de tia Oi tia, tudo bem? Oi Felipe tudo bem? Tás bonzinho como é que tá a mãe? Ah mãe tá bem tia, tá lá em casa, ela e o pai lá sentado no sofá, sem fazer nada tô aqui arrumando minhas plantinhas amigo abre a geladeira da tua casa a hora que quer, te libera os dados da internet porque tu tá sem, te tira da fossa quando a gatinha termina contigo amigo te tira de casa quando tu tá sem grana te faz voltar bêbado e ainda te paga um McDonald's no fim da balada isso é amigo de verdade enfim, amigo é aquele que se tu diz que não gosta de uma pessoa, ele passa a odiar aquela pessoa na mesma hora esse é o amigo de verdade quem é o teu melhor amigo? quando me fazem essa pergunta a primeira coisa que vem na minha cabeça é a imagem do meu pai mas galinho, fora a família quem é o teu melhor amigo? bom, eu acho difícil, mas vamos lá eu tenho amigo maluco amigo baladeiro amigo nerd amigo famoso amigo chato amigo talarico amigo que tem gosto peculiar vamos começar pelo amigo maluco o amigo maluco é aquele doente mental tolo, retardado que faz qualquer coisa pra se aparecer se tu fala pra ele fica na janela do teu quarto de cueca e berra eu sou uma tainha ele vai fazer isso eu sou uma tainha amigo baladeiro essa é aquela pessoa que te convida pra sair na quarta-feira e diz que vai ser só uma voltinha de leve mas no fim vira a caixa assada do meio da semana dá uma ligadinha aqui pra aquele cabeçudo tomar uma zinha, hoje é quarta e aí, nego? então, pô oi, irmão e aí? seguinte, vamos tomar uma zinha hoje oi, me encarno, cara tomar uma zinha de leve, né? claro, pô de leve não, não de leve ai, cara tô muito doido, cara era pra ter ficado só até a meia-noite só quatro, quatro da manhã toma mais uma zinha só mais uma zinha quatro já só mais uma zinha, então saideirinha amigo nerd esse é aquele cara que não larga o videogame nem pra transar ele já tá com a pele branca parece um saco de cal ele tá com a vitamina D faltando no corpo esse é o amigo nerd ele vai casar segurando um playstation sim, sim amigo famoso o amigo famoso é aquele cara que conhece todo mundo da balada ele cumprimenta todo mundo o cara parece um vereador oh, e aí meu querido como é que tá, pô? oh, e aí, pô? oh, tu aqui de novo oh, tu gosta de ir pra night pra caramba e só te encontro na night, porra oh, e aí, pô? esse aqui é o cara esse aqui é o cara, pô amigo chato esse é o pentelho do saco encravado o cara atura só porque é amigo geralmente é de infância amigo talarico esse é aquele amigo que quando tu termina com a tua namorada ele é o primeiro a dar em cima dela mas como tu conhece ele há um tempão logo vocês voltam a se falar mas esse vai ser sempre lembrado como o amigo talarico amigo diferente esse é o tipo de amigo que tem uns gostos meio esquisitos eu não sei se esquisito é a palavra certa mas eu acho que peculiar eu tenho uma amiga que vai pra um casamento com uma calça de lycra e olha o tipo de calça de lycra que ela usa tá, tá bom, tá bom, tá bom peraí, 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 peraí como é que uma pessoa vai pra um casamento com uma calça de lycra que parece um tabuleiro de xadrez me explica uma coisa dessa me explica, me explica dessa me explica um negócio desse amigo tolo ou gente boa demais esse é aquele cara que tu pode falar o que tu quiser pra ele ele não vai ligar no máximo ele vai ficar rindo igual a um abobado oh seu feio oh gengiva de peixe me falaram que a tua mãe mastiga tapete é verdade? é sério, pô rapaz oh é sério, feio me disseram que tu joga sabão em pó em cima da banana pra depois comer, é verdade, feio? oh feio, para, deu, porra então, que tipo de amigo que tu tens? marca ele aqui embaixo comenta, curte a página se inscreve no canal do youtube curte e compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais e vale lembrar que no dia 29 do set eu estarei no teatro do SIC junto com o comediante Rodrigo Capela do programa da Sabrina no décimo festival de humor da ilha vai ser muito legal e a gente vai fazer muito stand-up comedy pra vocês então, vai lá como parece que esse evento está sendo organizado por mim na cara e na coragem eu preciso de vocês lá e graças à venda no site da Blue Ticket e eu quero deixar aqui meus agradecimentos e usar o patrocinador oficial desse evento que é a Barbearia Brutus passa lá e dá um tapa na peruca tá certo? é nóis! a gente se vê no próximo vídeo! iiiiiiiiiiii eeeeeeeeee fui! oiiii oi oi o o e o o I o A CIDADE NO BRASIL